Começámos a cantar, com tanta hora passava, aqui está o José Pereira Roda. 40 anos a cantar o desafio é o novo projeto musical de Augusto Canário e Cândido Miranda que pretende celebrar os 40 anos da dupla. Reunimos a primeira vez no dia 1 de maio de 1982, em Viana do Castelo, no BC9, onde o grupo folclore de Viana ensaiava, foi aí que nos conhecemos, que nos começamos a cantar, portanto, por minha carreira, ao fim destes anos todos, dos quais muitos também no grupo cantares domínio e mais do que isso, com este Augusto Canário e amigos e festas e arrumarias e casamentos exatizados, como tínhamos um conjunto de desgarradas gravadas, pedimos ajuda à animadora, à espacial e eles tiveram esta gentileza de fazer um CD duplo. Composto por 22 desgarradas, o CD pretende ilustrar o percurso e o evoluir de ambos. As primeiras que gravámos foi o grupo cantares domínio, estão aí, são para nós traços muito importantes, cantadas de uma forma ainda bastante naíva, o próprio acompanhamento não é o acompanhamento que lhe dá-nos hoje e quisermos mostrar, digamos, esta panótia de tíferos desgarradas pelas quais já passámos. Não ficando só pela música, a dupla tem ainda previsto lançar um livro até ao final do ano com testemunhos de gente amiga. Estão de certos pessoas, mas vai ter também uma surpresa para muita gente que já desconheceu de outros carnavales, de outras idades e de outras épocas, como nós tínhamos, digamos, de igualdas daqueles retorcidos, quando eu tinha menos perna, 12 filhos e eu tinha menos 30, eu tinha o quebrou todo preto, agora tenho algo com ele. A CIDADE NO BRASIL